É o GM, no beat, emplacando mais um Curiga, curiga, curiga Abre o teto da Panameira, tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia, os trajadão de gripe Os menor vibe chique, passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá, hoje vem que eu tô bonito Tu abre o convencível, tô sentindo o ar livre, acelerada Sorria, que Deus acabou de te dar um novo dia Olha na janela essa vista linda Mais um recomeço do jeito que cê pedia E o pai sempre te ouvia E na madrugada que a lágrima rolou Perguntei pra Deus, será que eu sou merecedor? Que tem uma Panameira Os bico vai pensar besteira Mas pode tá pesado, a humildade prevalece Como todos os gigantes, os pequenos também crescem Desde a primeira batida, quem me conhece, conhece Me tromba no baile da tira que não vai sair de chat O bem e o mal andar por perto Baruch de olho no sucesso Vou deixar um forte, leal e sincero Pra quem não dava nada, olha o tudo de teto aberto Vai pro teto da Panameira, tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de grife, os menor vibe chique, passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá Hoje vem que eu tô bonito Abre o convencível, tô sentindo o ar livre, acelerada Sonho de menor doideira, é tocar na beira Gastar de maleta e pra isso vários trampo a vida inteira Nessa ilusão, já perdi vários amigos E os que não tão na terra, eles peço que com Deus esteja Mil tretas, em meio escuridão negra Eu sou e minha luz acesa, e quem sentia fraqueza Por ver nós perdido no preto, a vela brilha tipo estrela Hoje os menor se espera, pois sou mais um que pegava a rabeira Brincava nos Olima de madeira, andava de chinelo com prego na correia Todos passando a cara de Nike lá costeira A fé é a maior riqueza, disposição trazenda Quem for parasita hoje, amanhã tá na sarjeta Truta eu já trampei no doce, já trampei na cena E sei que o melhor bandido é o que usa inteligência E o que era chuva na telha, teto de goteira Virou teto de panameira, e pra inveja o que é? Vai ser olhar de cara feia, vai ser olhar de cara feia Abre o teto da panameira, tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia, os trajadão de gripe Os menor vibe chique, passa da cara Ela me olha querendo sentar, mas vi que antes tu não tava lá Hoje vê que eu tô bonito, abre o convencível Então sente o ar livre, acelerada Ela gruda em grosso e clete, faz de tudo que eu peço Toda hora caiu perto, mas antes falava não Interessada no sucesso, mas vou dar o papo reto Se eu não tivesse nada, se afastava da opção Hoje pela comunidade eu vou Calando tantos que o dia falou Sonha faz paz, todos tem valor Não bota o véu, olha onde nós chegou Fiz de tudo pra tá aqui, senhor Olha o menino que sempre sonhou Que foi em busca não desanimou Mantive a fé em Jesus Cristo Abre o teto da panameira, tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia, os trajadão de gripe Os menor vibe chique, passa da cara E o tanto que eu já pensei em para que essa porra toda Deixa meu sonho de lado, arruma o trapo registrado e pá Mochila pesava nas costas, era quente e pouca nota Mas sabia que essa podia virar Madrugada em estúdio, garipando de tudo No outro dia antes das set tinha que ripar É só tapar no mundo, verso de vagabundo Quem muito fala não tem disposição pra marchar Com fé no que eu canto pra tentar ser mais feliz Tô pra salvar alguns, não só falar do que eu fiz Mais um menor no palco, não tomando de assalto Mostra que a vida vai além que o talco no nariz Rouba muita marcha e mão na obra Nós aplica nós a sobra Nós investe onde vai dar algum retorno Pagadão nas caixas e podpac em cada faixa Que nós solta faz alegria de um rapaz de louco Eu vou cantando um pouco do que eu já vivi Dias até mais te põe pra caminhar Sempre é melhor, sempre por aí O importante mesmo é não parar Roda de 4 letra, A, U, D, I Pancadão roda preta, de bandida Faz até careta pra subir Abre o teto da panabeira Tô sem tempo com os carapê Sem viver faz saúde Os trajadão de gripe, os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas de que antes tu montava lá Hoje vem que eu tô bonito Abre o convencível Tô sente o ar livre na acelerada É o GM no beat Emplaca no mais um Curiga, 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 Curiga É o WG Splash Funk, tá bom? Tchau 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 Tchau